O que acontece com as ações da Bolsa de Valores em caso de falecimento? As ações da B3, os dividendos vão ser pagos a quem? Os herdeiros e meeira ou meeiro já poderão receber esses valores? Fique aqui comigo, que logo depois da vinheta eu vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Fala meu caro Beni, fala minha cara Beni, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Voltando aqui aos temas que são da minha competência, se você não sabe eu sou especialista em inventário, nessa questão patrimonial, direito ali referente ao patrimônio, aquilo que foi deixado por aquele ente querido que faleceu e obviamente as questões imobiliárias que estão intimamente ligadas a esse processo. Sou membro inclusive do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e também do Ibradim, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Então vamos lá pessoal, ações na Bolsa de Valores. O que acontece em caso de falecimento? A pessoa veio a falecer, a pessoa morreu e aí deixou lá umas ações na Bolsa. Para onde vão esses valores? Quem tem direito a receber? Como que funciona isso? É o que eu vou explicar hoje aqui para você. Então você fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Bom, a sucessão patrimonial é um dos assuntos que mais traz dúvidas aqui aos inscritos aqui do canal. A gente recebe algumas dúvidas lá também no Instagram, mas ele realmente é um tema que traz muitas dúvidas. Até mesmo porque as pessoas, a maioria da população não tem consciência de que é de suma importância e é de suma importância fazer um planejamento sucessório, tá? Para quê? Para que as coisas fiquem organizadas e para aquele que fica por aqui, por seus herdeiros, né? Para que eles possam ter tranquilidade para gerir as questões relacionadas ao inventário, que é o processo que vai ser necessário para fazer essa partilha de bens que foram deixados, inclusive as ações da B3, as ações da Bolsa de Valores, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Uma das indicações que eu dou é que você se organize e separe alguns valores que fujam da obrigatoriedade do inventário. Uma das possibilidades é a previdência privada. Eu posso deixar aqui embaixo o contato da corretora de seguros que ela é, ela já indica, ela faz várias coisas aqui para o escritório, inclusive, até na parte mesmo lá de direito desportivo, ela faz os seguros para os intermediários, para os agentes de futebol, enfim, e também faz todos os seguros aqui do nosso escritório, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo, é seguro.com, vou deixar aqui na descrição para você entender um pouco melhor essa questão da previdência privada, tá? Porque a previdência privada, você vai poder utilizá-la para, esse valor da previdência privada, para arcar com eventuais custos do inventário. Porque a previdência privada, ela não entra na partilha de bens lá da herança no inventário. Então esse valor, sim, você vai poder ter acesso, basta que você escolha, você não, mas os herdeiros, né? Os herdeiros vão poder ter acesso, caso você tenha deixado ali eles como, como, como é que eu vou dizer? Como beneficiários, essa foi a palavra certa, essa foi a palavra certa. Então vamos lá, antes de aprofundar aqui no tema, da gente entrar, né? Eu entendo que você fazer a sucessão patrimonial, o planejamento patrimonial, é uma questão até de amor aos que ficam, né? É uma questão de amor aos que ficam. Mas passar dessa parte relacionada ao planejamento sucessório, né? A gente sabe que o inventário ele gasta muito e tudo mais, e muitas vezes existem ações da Bolsa de Valores. Então o que que acontece com essas ações? Elas entram no inventário, não entram no inventário? Como é que isso funciona? As ações da B3, deixadas pelo falecido, sim, elas vão entrar no inventário, obrigatoriamente, mas você precisa informar. Muita gente chega para mim e diz, Marcelo, eu não tenho nenhuma informação sobre essa questão das ações. Fica tranquilo, porque no processo de inventário, e aí vai ser necessário um processo, processo de inventário judicial, é possível que você solicite ao juiz o envio de um ofício à B3, para que a B3 informe naquele CPF ali quais são as ações que fazem parte daquela carteira de ações. Então, esse primeiro problema você fica tranquilo, porque ele vai ser resolvido. E ela vai informar no processo. Então você vai saber. E aí, a segunda dúvida que eu recebo bastante aqui sobre esse assunto é, mas Marcelo, eu vou poder já mexer nessas ações antes do inventário terminar? Eu já vou poder ter acesso a elas? Não, olha só. Na prática, o que acontece é que no início do processo, a gente já até pede para que seja feita essa divisão para os herdeiros, para que cada herdeiro, ele receba ali, passe para a sua carteira, não é receber, calma. Passe para a sua carteira as ações. Então, por exemplo, nós temos ali três herdeiros, ou dois herdeiros, vamos botar dois herdeiros que facilita a conta para o advogado. Nós temos ali dois herdeiros, não temeiro e não temeira. Então nós temos ali dois herdeiros. Esses dois herdeiros, que fazem parte ali do inventário, cada um vai ter direito a 50%. Então, é feita ali a transferência de custódia para os herdeiros, mas as ações vão continuar bloqueadas. Elas não vão ter ali nenhum, os herdeiros não vão ter nenhum tipo de controle sobre aquelas ações, porque elas vão ficar bloqueadas até o fim do inventário, até a expedição do formal de partilho, tá? Mas doutor, o valor da ação está caindo muito. Agora a gente teve um exemplo recente, que foi a loja de americanas. Imagina que a pessoa tinha lá uma quantia significativa de ações da loja de americanas. O que faz nesse caso? O que pode ser feito nesse caso? Nesse caso, já existe jurisprudência nesse sentido, de que é possível requerer a venda dessas ações o mais rápido possível. Por quê? Porque elas estão perdendo valor. Então, nesse sentido, é permitido. Também é permitido, em alguns casos, existem jurisprudências a favor, nesse sentido, para a venda das ações, para que elas arquem com determinados custos do inventário. o próprio ITC-MD, que a gente sabe que é o Imposto de Transmissão Causa Morte. E a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Por quê? Muita gente também me pergunta, tem imposto sobre a ação? Sim, tem imposto. É justamente o ITC-MD. O ITC-MD tem que ser pago também sobre os valores referentes às ações. Então, não tem como fugir disso. Esse é o Imposto de Transferência das ações, da transmissão das ações da pessoa que veio a falecer, para os herdeiros e para o MEE. E essas ações, como eu te disse, elas vão ficar bloqueadas e, eventualmente, podem ser desbloqueadas para pagamento. podem ser utilizadas, podem ser vendidas para pagamento específico de despesas do inventário. E tem muita gente que me pergunta também em relação aos dividendos. Os dividendos, também existem decisões em que os dividendos, eles podem ser repartidos entre os herdeiros durante o curso do inventário. Ou, de outra forma, alguns juízes também entendem que esses dividendos, eles devem permanecer numa conta judicial. Então, o valor desses dividendos, ao invés de ir lá para a conta do falecido, que receberia os dividendos, não. Isso vai lá para uma conta judicial, lá, que fica o juiz do inventário, ele é que fica ali no controle daquela conta. Então, o valor, ele só vai ser definitivamente recebido no final do processo. Por isso que a gente orienta sempre que seja feito o inventário extrajudicial, o inventário no cartório. É muito mais simples. Todo esse processo, tudo isso que eu estou falando aqui do inventário judicial, do juiz ter que liberar e tudo mais, tudo isso pode demorar anos e anos. E o inventário extrajudicial, não. Tem vídeo aqui no canal, se você tem curiosidade de saber como é, tem vídeo aqui no canal meu explicando como é que é o inventário extrajudicial. Então, eu aconselho que você depois veja, eu vou deixar aqui uma playlist. Vou deixar um vídeo só. Deixar uma playlist aqui para depois você assistir, maratonaza playlist. Eu tenho certeza que você vai esclarecer todas essas tuas dúvidas. Agora, pera aí rapidinho que eu tenho que beber uma água, porque eu estou falando demais sem parar. E aí, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final desse vídeo, mas fica aqui comigo até o final, porque eu tenho algumas informações super importantes para passar para você. Bom, acontece muitas vezes de um herdeiro ou até mesmo do meieiro ou da meieira se afossarem dos dividendos, estarem ali recebendo numa eventual conta conjunta esses valores e não estarem informando, estarem usufruindo, gastando todos esses valores. Olha, é muito importante que haja uma conversa entre os herdeiros, meieiro, para que isso não aconteça, porque isso, inclusive, pode configurar o crime de apropriação e débita. Eu falo sobre essa questão no outro vídeo que eu estou falando sobre aluguéis também. Normalmente, quem deixa ações na Bolsa de Valores deixa algum patrimônio também acumulado de imóveis. Então, fiquem atentos a essa questão, né? Porque cria toda uma celeuma, uma confusão na família e não é isso que a gente quer. É que a gente quer que as situações sejam resolvidas de preferência com consenso, com acordo de todas as partes envolvidas quando isso é possível, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com uma pessoa que precisa saber mais sobre esse tema. Também deixe a sua curtida aqui embaixo. Ficou com dúvida? Vai lá nos comentários, deixa lá a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder assim que possível. é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!